Pessoal, chuva em Rolândia, norte do Paraná Nesta terça-feira de carnaval, ai rapaz, chuva gelada, meu Deus Meu guarda-chuva está quebrado desde a última chuva E aqui ao vivo e a cores, a chuva e a enxurrada, olha só que beleza Estamos ao vivo transmitindo a chuva nessa terça-feira de carnaval em Rolândia, norte do Paraná Eu não vou pisar na água não, porque minha mãe falava que na água da enxurrada Tem xixi, cocô de cachorro e guspe de bêbado Aqui as minhas flores agora felizes com a chuva que está caindo Que Deus mandou, obrigado Senhor Deus Aproveitamos para pedir para Deus também que dê a paz Mande anjos lá para a Ucrânia Para que haja uma solução pacífica para aquela guerra horrorosa O trem está chegando em Rolândia, com chuva Pessoal, estamos encerrando por aqui esse vídeo Espero que gostem, se gostarem por qualquer motivo, comentem, deem o like, compartilhem, inscrevam-se no canal Hoje teremos mais vídeos de carros antigos, picapes antigas, antiquário, relíquias Fomos visitar ontem um dos maiores colecionadores de carros antigos do Paraná O primeiro é o Cabecinha E o segundo é esse cara aqui Aí Nelzi, dá um tchau, hein Você vai embora? E o almoço? Vamos, estamos aqui no horário de almoço Agora a Nelzi estava lá fritando uns huevos Huevos? Huevos é ovos E assistam à tarde Ah, o Farinão dirigiu um Opalas Coupé SS Coupé Seis cilindros Turbinado Foi uma das maiores alegrias que eu tive na vida Me senti uma criança Que ganhou uma bicicleta nova E o escapamento daquele escadrão esportivo E o dono falou assim Pode fazer o que você sabe Aí eu saí queimando o pneu Foi o maior escândalo lá em Arapongas Faltou gente pra ver Mas hoje vocês poderão assistir no canal Farina Avisa todo mundo aí pra não esquecer Até a tarde vamos ter vídeos novos de aventuras Carros antigos, caminhonetes antigas Picapes Carros da década de 40, 50, 60, 70 Dois gordinhas Um Chevrolet 48 Outro 51 Uma picape 48 Outra picape 50 Não, um monte de carros Pronto Caminhões F600 Pé de bode Fusca Jeep Bom, vocês não imaginam Ontem foi um dia cansativo Mas de pura adrenalina E daqui a pouco eu vou postar o Farinão Dirigindo um Opala zerado O Opala mais bonito do Paraná Eu dirigi ontem E tá com motor zerado Seis cilindros Lataria zerado Câmera de ré Direção hidráulica Vidros elétricos Só faltou piloto Não, piloto também tinha Era eu Um abraço Até mais tarde Obrigado 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 Obrigado